Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e passa Num doce balanço caminho no mar Moça, do corpo dourado, do sol de panema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça Hum, por que estou tão sozinho? Hum, por que tudo é tão triste? Hum, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais lindo por causa do amor Obrigado.